Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Quem está procurando um amor? Onde achar? Onde achar esse amor? Onde achar essa paixão, essa oportunidade, essa conquista, esse achado, enfim, onde achar? Quem está aí solteiro? Aqui é para os solteiros. A princípio vocês escolham um dos objetos aqui colocados. Na opção de número um vem com a ampulheta, falando aí de tempo, chega de espera, né? Na opção... Deixa eu colocar aqui, tentar centralizar perfeito. Na opção de número dois vem aqui com um anjo, né? No globo de neve, bem mágico. Na opção de número três vem com a garrafa talismã, com várias pedras aqui também de proteção, de cura. Então, tem a opção da ampulheta, do globo de neve com o anjo e de número três com a garrafa talismã. Quem está solteiro e quer saber aonde encontrar, né? Vamos lá. Vou dar um tempo para vocês pensarem, tá, gente? Quem está procurando um amor? Onde achar? Você que está procurando um amor. Onde achar? Precisando de mais tempo, pausa o vídeo, tá? Vou dar aqui sequência. Para vocês que se identificaram com a ampulheta. Olha só. Um objeto um pouco grandinho, vou colocar aqui. Pronto. Para vocês que se identificaram com a ampulheta. Quem está procurando um amor? Onde achar? Quem está procurando um amor? Onde achar vocês que se identificaram com a energia da ampulheta? Onde vocês vão achar o amor de vocês, gente? Chega de espera, né? Ok. Fechou com a carta da raposa. Bom, aqui me fala o seguinte. Vocês, muitos daqui, estão numa situação de enrolação, né? De teimosia. Tem uma pessoa, mas vocês sentem que já acabou, mas vocês querem ir para uma outra, mas vocês, ao mesmo tempo, temem ficar sozinhos por um tempo aberto de período. E com isso, vocês estão no círculo vicioso. O que é que pede aqui para quem se identificou com a energia da ampulheta? Vocês não vão nem melhorar o casamento de vocês, a relação atual de vocês, o envolvimento que vocês têm, sejam fica de muito tempo, enfim. E nem vão encontrar um amor, achar um amor, né? Descobrir um amor. Por mais até que vocês, de repente, tenham um certo tempo de idade ou não. Se vocês ficarem nessa espécie de... Quero o melhor para mim, mas eu não quero que essa pessoa que eu estou, de repente, apareça com outro, esteja com outro. Então, se vocês estiverem nessa situação, infelizmente aqui me fala de trava, de fechamento. Então, o que é que pede primeiro? Pede para vocês entenderem que tudo tem ciclo e tudo se acaba. Vocês entendendo isso, permitindo isso, o que é que vai acontecer? Vocês vão conseguir tirar um tempo para vocês, se curarem, e depois vocês vão encontrar essa pessoa, né? reaver uma situação, reaver uma pessoa, né? Aqui me fala que o ambiente que vocês vão encontrar é em ambiente familiar, seja no aniversário, um jantar em família, tá? Seja num encontro que envolva, vai ser pessoalmente, tá? Seja num encontro que envolva um local de pessoas que você já conhece, que já conheça, uma confraternização, enfim. Aqui me fala que você vai conhecer, ou melhor, muitos aqui vão reaver, vão reavaliar a situação que já existe, né? E vão entender que é ela que precisa ser curada, ser vista por uma nova perspectiva, mas de preferência, para de sufocar essa pessoa, para de cobrar dessa pessoa, para de cobrar do próprio tempo, tá? Que tudo fique do seu jeito, tá? Dá um tempo para vocês e voltem curados, é o que está falando aqui o grande peso, tá bom? Para os que não têm essa identificação, porque essa identificação está muito forte, e vocês estão sofrendo, já estão achando que nasceram para ser ou outra, outra, ou para ficar para titio, titio, como falavam antigamente. Aqui me fala o seguinte, vocês precisam primeiro ter astúcia, mas a astúcia que pede aqui é a astúcia que é a seguinte, tenha astúcia no universo, em acreditar o universo. Deem esse crédito ao universo, vocês estão muito desconfiados, que não se identificaram com a primeira questão, vocês estão muito desconfiados, e isso faz com que vocês já tenham perdido boas oportunidades, tá bom? A todo tempo aparecem pessoas aí para vocês interessantes, querendo também fazer parte da vida de vocês, querendo funcionar com vocês, mas vocês são muito desconfiados, e aqui também corre um risco gigantesco de vocês terminarem sozinhos, tá bom? Então, para vocês driblarem essa situação, serem espertos, astutos em acreditar, acreditar ao tempo, ao universo, relaxem, respirem fundo. Uma pessoa que vem até você, que de repente a pessoa falou um negócio, e depois falou outro, que não falou com detalhes na primeira vez, pergunte, já não corra da situação, converse com essa pessoa, que pede diálogo, conversa, uma conversa sadia, sem tantas desconfianças, tá bom? Mas fato é, vocês conhecerão essas pessoas no físico, num contato, o primeiro contato vai ser físico, por intermédio de ambientes familiares, tá? Esse ambiente familiar pode também ser um local de trabalho, tá bom? Principalmente para os que não se identificaram com a questão de número um, que já tem alguém, tá bom? Um ambiente de trabalho, um ambiente que representa também familiaridade, um ambiente familiar, um ambiente, de repente tu é de igreja, de locais que tu frequenta, ambientes religiosos, né? Que já é familiar para você, que de repente faz um tempo que você não vai, aí você vai, pronto, você vai encontrar essa pessoa lá, tá bom? Mas aqui o grande peso é uma reavaliação, é um balanço para uma relação que já existe, tá bom? Parabéns para quem se identificou com a energia da ampulheta, um pouco complicado aqui, né gente? Mas, compreendam que tudo precisa de um querer, né? Não adianta a gente pegar uma pessoa que está viciada e incluir numa clínica se ela não quer, né? Ela só vai sair querendo mais drogas, né? Então, vamos ter consciência de que a gente tem que querer a cura, para ter a cura, tá bom? Para quem se identificou com a energia do anjo, né? O globo de neve, quem está procurando um amor, onde achar? Quem está procurando um amor, onde achar, né? Para quem se identificou com a energia do globo de neve, onde tu vai achar o teu amor, né? O que está procurando, está solteiro aí, o número 1 não está tão solteiro assim, está com amarras aí do passado, né? Bom, vamos lá. Uau! Nossa! Uau! Gente, aqui vocês já estão numa situação... Ah, muito bom! Aqui, é só levar adiante o que já está começando, tá bom? Aqui vocês já têm pessoas que estão... Muitos aqui já se manifestaram as pessoas, vocês estão meio que conversando, tá tudo acontecendo muito rápido, tá tudo acontecendo com muita paixão, com muito encanto, com muita doçura, e vai crescer, e vai ter aí o prosperar, né? Vai ter aí a força, e isso vai concretizar o teu novo amor, a tua nova pessoa. Aqui foi por vários meios, aqui foi de repente alguém que apresentou alguém, né? Um amigo em comum apresentou, até aqui me fala muita energia de mãe, a própria mãe de repente apresentou o filho, a filha, etc, né? Aqui também veio mensagens, né? Instantâneas, né? As mensagens aí por mensagem, veio mensagens até mesmo por direct, né? De Instagram, né? Bom, gente, eu procuro sempre fazer vídeos atemporais aqui no canal, futuramente vai ter outros nomes, mensagens aí pelas redes sociais, aqui não interfere tanto, aqui não difere tanto assim o resultado, mas fato é, a grande maioria que escolheu o anjo, né? Que tá no Globo de Neve, já tem uma pessoa, e essa pessoa aí, essa mesma, que você tá pensando aí, que apareceu aí do nada, que apareceu como se fosse um gênio da lâmpada, que você de repente esbarrou em alguma coisa e ele surgiu. Esse mesmo, vai dar certo, tá bom? E pra quem ainda não manifestou ninguém, já tem pessoas aí de olho em vocês, tá? Vocês estão sendo muito bem vistos, né? Vocês estão sendo cortejados, ainda, para muitos aqui, ainda não, a pessoa não teve a ação, mas vai ter. Isso aqui é questão de dias, tá, gente? Que é dias pra essa pessoa se manifestar. Olha, você é homem, você é mulher, não importa. A outra pessoa é que vai ter ação contigo, vai chegar falando de como é que você tá, é solteiro, é solteira, tá bom? Então aqui me vem que já tem pessoa manifestada. Onde vocês vão, né, achar? Aqui o bom é que você não precisa ir fazendo muita coisa não, tá? Apenas aguarde os dias, aqui não vai nem chegar a fazer mês, é dias, tá? Deixa passar os dias, aqui no máximo mais semanas, sem chegar a fazer mês, ou seja, três semanas aí no máximo, a pessoa que se manifesta no teu caminho é a pessoa que tá querendo realmente que funcione vocês e não é assim, essa pessoa apareceu, já tá dando certo, não, essa pessoa já te olha, já te observa há um certo tempo, tá bom? Muitos aqui teve o auxílio, teve o suporte de algum familiar, de algum amigo, em comum, ah, conhece meu amigo, minha amiga, etc. Então aqui já tá manifestada a pessoa, tá muito parecido com um, mas aqui é uma coisa boa, né? E se não tiver ainda manifestado que você sabe quem é, a pessoa vai aí, em menos de mês, tá? Se manifestar pra você, ok? É uma pessoa que tem boas intenções, é uma pessoa que, pode ser que muitos já tenham uma certa, é, digamos que bagagem, tá? Já tenha filhos, filhas, sendo homem ou mulher, enfim, mas é uma pessoa que tem um coração de, um coração valente, um coração de ouro, um coração que quer que as coisas realmente andem. E o interessante dessa pessoa é que ela é daqui pra frente, tá? Ela vem pra esmagar tudo que não presta aí dos teus caminhos, que a pessoa é daqui pra frente, então ela vai te fazer crescer muito, vocês vão prosperar muito, vocês vão evoluir muito. e aqui também me vem energia de rapidamente acontecendo uma provável situação de gravidez, tá bom? Então, se você quiser o que você quer, o que você almeja, perfeito, se não, cuidado aí, tá bom? Porque aqui a pessoa já tá manifestada e por onde tu vai conhecer? Aqui me vem muito mensagens, né, recados, ah, a pessoa X falou de você, perguntou de você, perguntou como é que você tava, etc, que já te viu passando, ou de repente uma mensagem que vai vir até você porque pegou de contato de alguém, tá? Primeiro vai ser algo mais correio elegante, entendeu? Vai ser algo mais assim, ok? Mas a manifestação já tá muito perto, então aproveite, gente, que realmente é algo muito bonito, parabéns. Vocês que se identificaram com, tá, tá bom aqui, com a garrafa talismã, vamos lá. Deixa eu tentar centralizar aqui. Vocês que se identificaram com a garrafa talismã, quem está procurando um amor, onde achar? Onde é que você vai achar? Até agora tá tudo tranquilo, né, vocês não estão, não apareceu tanto questão de, de uma busca íngreme, mas vamos ver aqui o três, né? Quem está procurando amor solteiro, solteiros, onde achar o amor de vocês, né, uma situação recíproca, saudável e fluídica, benéfica, onde achar? Vocês que se identificaram com a garrafa talismã, ok? Ok. Bom, aqui me fala o seguinte, é, primeiro, vocês precisam se movimentar, ok? Em casa, esperando aquela pessoa te mandar mensagem, esperando aquela pessoa, ou com medo, você não tem nada com a pessoa, né, mas tem uma pessoa manifestada no teu caminho, esperando aquela pessoa, é, levar adiante essa história, e mesmo que você sinta que é bom se imaginar com outra pessoa, você com medo de trair essa pessoa, isso não vai te levar a nada, tá? Vai te fazer ficar ainda mais dolorido, dolorida, frustrado, frustrada, e sentindo que está perdendo um grande tempo aí em acreditar aquela pessoa, em depositar uma esperança naquela pessoa, que é a pessoa em contrapartida, ó, sinceramente, tá? Com outras, com outros sim, e, pode até fazer um jogo contigo, ah, eu gosto de você ficar aí, não pega ninguém, que eu estou só com você, mas é mentira, a pessoa tem outras pessoas assim, tá? Quem não tem ninguém, né, quem não tem ninguém, vocês estão sendo fiel a um sentimento de sofrimento, ou seja, é como se vocês, não, mas eu amo pessoa X, eu estou muito preso a pessoa X e Y, e essa pessoa já tocou a vida, né, já está tocando a vida há um bom tempo, de vez em quando ela aparece aí, de repente vê algo teu, de repente, é, te desbloqueia, mas vai ficar só nisso, tá bom? E o que é que pede para você fazer? Se ame, tá? se coloca em primeiro, reinicia esse jogo, tá? E depois, pega a tua aparência, olha no espelho e diz, eu posso muito mais, e hoje, eu mudo meus caminhos, e começa a sair, de casa, sai, de casa, por você, para você, eu não tenho ninguém, não tenho amigo, não tenho amiga, não tem isso, você tem vida, tá? É o que importa, no caminho você conhece aí, pessoas, amigos, amigas, e daí pode acontecer, de você, gostar, ter autonomia, e com isso, você ter a autoconfiança de novo, porque aqui vocês não estão com a autoconfiança, e depois que recuperar a autoconfiança, que todo mundo precisa, tá gente, é importante, vocês finalmente, fazer andar a relação de vocês, até mesmo pode ser, que essa relação ande, tá? Mas vocês estão, para essa pessoa, vocês estão, numa espécie de, vegetando, e o encanto, que vocês até tinham, no começo, para essa pessoa, perdeu-se, então, começa a, se, revigorar, tá bom? E muitos aqui, que não for, é, fluir com essa pessoa, né, a pessoa de repente, porque isso acontece, tá gente, as pessoas não mudam, mas as pessoas se conscientizam, né, pode ser que essa pessoa se conscientize, que queira seguir aí contigo, se não, o que que vai acontecer? Nesse de você se revigorar, tu homem, mulher, enfim, tu vai encontrar, uma pessoa, tão, com sede, com vontade, de, é, mudar a página, né, jogar fora, rasgar o livro, iniciar todo, todo, um novo, né, todo, um livro novo, toda uma história nova, assim como você, tá bom? Mas você precisa sair, aqui me fala que não é entrando em aplicativo, de vez em quando, depois desinstalando, não é de repente torcendo, pra que essa pessoa, mandando vibração lá, pra que essa pessoa te note, não, aqui quem tem que, quem tem que notar que você existe, é você por você, tá bom? Aqui tá pedindo isso, depois sair de casa, que nem se sair, e voltar, etc, ah, mas é a minha, porque todo mundo pra, quando a gente tem consciência, que é a gente que melhora a nossa vida, né, quando uma situação é só a gente que pode mudar, a gente faz o que? Bota desculpa, né, obviamente, pra que eu vou, eu vou entender que eu que posso me curar, se eu posso encontrar um culpado, a gente tem muito isso, né, isso é todo mundo, tá? O que vocês tem que fazer? Entender, que vocês que estão colocando nessa, nessa masmorra, né, vocês que estão até, induzindo essa pessoa a trair vocês, a dar pouco pra vocês, tá? Cuidado com isso, ok? Não entra, não se vicia em receber migalhas, né, em mendigar, não se vicia em mendigar amor, tá bom? Amor não se mendiga, tá? Então, começa a ter essa revolta, essa revolução, né, e depois sai, sai de casa, porque é saindo de casa que tu vai começar a entender que a vida tá aí fluindo, e você vai conhecer pessoas, e disso você vai conhecer alguém tão bom quanto você, e vai dar certo, tá bom? Aqui vocês estão presos, tanto em relação do passado, que vocês, no fundo, vocês acham que vai poder dar certo, né, mesmo que a pessoa já tá aí com outra pessoa, e vocês aqui também, ou em outros aspectos, tem alguém, e você, e que fica te cozinhando mesmo, fica te enrolando, e você, não, mas essa pessoa, ela gosta de mim, realmente ela tem sentimentos por você, tá? Os que tem alguém, a pessoa tem sentimentos por você, mas é algo que tá muito assim, você não é prioridade pra ele, nem pra ela, tá bom? Então, cuidado com isso. E onde tu vai encontrar o teu amor aí? Onde tu vai achar essa pessoa? Em locais de ação, de atividade, né, de repente, se você até mesmo se empolgar nessas andanças aí, se inscrever, se matricular em algo de dança, de atividade, de teatro, enfim, que tenha ações, que tenha movimento, que tenha algo com o físico, tu pode conhecer essa pessoa, tá bom? Então, é isso, sai de casa, ok? Se cuida, ame você, ok? Se ame. Quando a gente fala assim, se ame primeiro, não é ser, não é ser uma pessoa arrogante, tá? De repente virar uma pessoa extremamente arrogante, egoísta, não é isso, é goica, não é isso, mas tenha a consciência que, pra curar outro, a pessoa tem que estar saudável, né? Então, porque você tá nessa, nessa de eu tenho que, ah, não, mas é porque ele tá perdido, ela tá perdida, você não tá saudável, então, não pense em curar uma pessoa sendo você, sendo você aí doente, tá? Começa a sair de casa, sentir vitamina D, sentir energia, e aí as coisas vão fluir, tá bom? Que é bem complicadinho, realmente até agora o 2 foi o melhor, mas vai dar certo, parabéns pra quem se identificou, a energia da garrafa talismã. Gente, obrigada, pela presença, obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui, vocês assistindo, sempre com muito carinho, com fidelidade, obrigada aos novos inscritos, aos inscritos antigos, de verdade, sempre, muita gratidão, para atendimento personalizado, do qual tu vai ter um tempo comigo, é você que vai escolher as perguntas, é só entrar em contato comigo no meu e-mail, ou vai lá na minha página no Facebook, curtam, gente, também o La Rosa Consultoria no Facebook, porque sempre que eu posto, eu tô postando algo por lá de interessante, tá bom? Ou de divertido, enfim, tu já quer ter o teu horário certinho comigo, sem precisar esperar tanto, tá, gente, perfeito, vai aqui, na descrição de qualquer um dos meus vídeos, meu blog, tu clica lá no meu blog, e à direita, tá explicando exatamente como adquirir, e é isso, gente, espero que tenham gostado, tenham compreendido, gratidão, gratidão, até!